Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos Dica da coluna hoje aqui no nosso canal Pessoal, uma dica bastante importante Que vale a pena você prestar bastante atenção Eu já falei sobre esse assunto bastante semelhante Em outros vídeos, mas hoje Como tem uma imagem que pode ajudar A mostrar o quão importante é você ter cuidado Com a bateria dos seus drones Então vale a pena a gente falar e reforçar esse assunto Porque, pessoal, é o seguinte Como quem acompanha o canal sabe Eu participo de inúmeros grupos de WhatsApp Embora eu não tenha nenhum deles Mas eu participo desses grupos Mais de 20 grupos, no mínimo E a gente recebe muita informação ao longo do dia E eu recebi, eu já tinha noção desse caso Mas eu recebi um vídeo bastante interessante Eu não sei de quem é o responsável pelo vídeo O vídeo em questão, pessoal, fala sobre O cuidado que nós devemos ter com a bateria Dos nossos drones E independentemente se elas forem baterias tradicionais Aquelas baterias que a gente usa em Drone Race Quanto essas baterias aqui Que são baterias de drones que eu chamo aqui na coluna de drones premium Eu já falei várias vezes sobre isso Mas hoje eu vou reforçar esse assunto Com as imagens que vocês estão vendo aí Agora na tela Eu tirei o áudio Porque eu não sei quem é a pessoa responsável por essas imagens Tem alguns canais que mostram outros casos que aconteceu Que isso vai estar ficando frequente Mas eu acabei e não vou colocar Porque são imagens do YouTube Pode dar algum problema Essas imagens que vocês estão vendo São imagens que eu recebi do WhatsApp Não sei quem é a pessoa que fez Não sei Mas são imagens que podem ser comprovadas Que ajuda a provar aquilo que eu falei já em outros vídeos também Que são o... E o que aconteceu aí, né? Nesse vídeo aí Pessoal, a bateria Ela acabou se entrando em combustão, né? Ela se incendiou Num momento ali inoportuno O cara tinha colocado o drone Voou com o drone dele normalmente e tal E um dia do nada Essa bateria começou a pegar fogo, né? E por que que essas baterias Ela pegou fogo, né? Que já vi vários outros casos Como eu acabei de dizer no YouTube Inclusive Relatos de pessoas assim Que mandam mensagem pra gente De baterias que pegam fogo A gente imagina que por ser uma bateria De um drone mais chiquetoso, né? Um DJI, não sei o que Isso não vai acontecer Pessoal, não vacila, tá? Essas baterias aqui, pessoal Sendo DJI Sendo Xiaomi Sendo Hubsan Sendo Auster Robotics Não interessa Elas continuam sendo uma bateria de lipo E bateria de lipo não se brinca, tá? Pessoal Vocês já tem vários outros vídeos aqui Que eu falo sobre os cuidados Que nós devemos ter com as nossas baterias E hoje eu reforço com esse vídeo Pessoal, tome cuidado Não deixe, não deixe Bateria do seu drone conectado Tá? Conectado ao seu drone Procura sempre deixar ela desconectada Caso... O melhor, na verdade, ó É tirar, tá bom? Eu tô sem espaço aqui Na minha casa Então eu acabo deixando Essa bateria mais ou menos assim, ó Eu deixo ela desconectada, tá? Pra não... Porque uma vez você colocando ela aqui Ela pode dar uma fuga de carga De tensão aí E pode realmente acontecer algum problema, tá? Como esse que a gente viu aí Que a bateria pegou fogo espontaneamente Tá bom? Aí vocês podem imaginar Mas por que que acontece isso Mais com esse tipo de bateria aqui? Porque essas baterias inteligentes aqui, pessoal Essa aqui é a bateria do Mi Drone Eu tinha uma outra Mas acabei vendendo a bateria Pra um fotógrafo que Invergente a sua mente Então eu tô com essa bateria Mais velhinha aqui, tá? Essas baterias aqui, pessoal Ela tem um dispositivo A maioria delas tem uma espécie de Vamos dizer assim Um filamento lá Como se fosse um... Uma resistência, tá? Que... Caso você deixe a sua bateria X tempo com ela Carregada Ela vai fazendo um self-decharging, tá? Ou seja, ela vai se descarregando Conforme vai passando o tempo Vocês podem reparar A da Xiaomi nem acontece... Não esquenta tanto Mas a da DJI Especialmente a do Spark Ela esquenta E você... Nitidamente você percebe Ela esquentando com bastante frequência Quando você deixa ela com a carga completa E você fica ali Tipo 5, 6, 10 dias sem voar Tá? Porque o firmware dela, né? O computadorzinho que tá dentro dela Vai entender Vai perceber Esse tempo de inatividade Pra proteger A característica química Que é usada na bateria Ela vai se descarregando Através de aquecimento Desses... Dessa resistência Tá certo? Então... Ou seja Como eu já falei Em outros vídeos Ela acaba deixando aí A bateria acaba... Ela tá em inatividade Tá? E isso pode ajudar... Aumenta E muito A probabilidade de acontecer Um incêndio com a sua bateria Então pessoal A dica Master Mega Blaster Não deixe a sua bateria Dentro da sua casa Tenha o hábito De deixar no lugar Uma sacada Se você mora em prédio Uma sacada Deixar no lugarzinho Mais reservado Longe de umidade E longe de produtos Inflamáveis Tá? E também longe Por exemplo Caixa de papelão Caixa de madeira Eu sei que é difícil A gente arrumar um lugar Não sei o que E por isso Eu já fiz review Sobre isso aqui Opa, perdão Que são aquelas Bags Né? Que elas Elas ajudam A conter Um incêndio Um princípio de incêndio Das baterias Tá bom? Eu tenho duas delas Já comprei mais uma Que é maior Tá? Só que eu não aconselho Também comprar muito grande Porque a capacidade dela Quanto maior Você coloca mais bateria E ela fica É mais complicado Elas manter Que é a quantidade De chama Que pode propagar Dentro dela Eu gosto Desse tamanho aqui Cabe umas 3, 4 De boa Tá bom? O link dessa daqui Eu já falei sobre ela O link está aqui Na descrição Inclusive Você vai viajar De avião Tem que usar Uma dessa daqui Eu acabei de receber Um reporte aqui De um amigo meu Que ele foi Para os Estados Unidos E eles Obrigaram O acondicionamento Da bateria Numa bag E ficar No bin Da aeronave Ou seja No compartimento De bagagens Da aeronave Na parte superior Lá Da nossa cabeça Quando a gente está Lá no avião Tá certo Então moçada Esse recadinho Que eu preciso Dar Para vocês Ah Uma coisa Mais importante Ainda Que foi o foco Da minha Meu vídeo Foi o seguinte A questão Da combustão Ela não é Ao meu ver Não é tão Digamos assim Não é tão Perigoso Quanto A questão Maior Pessoal De você Estar dentro De um ambiente Essa bateria Aqui Começar A pegar fogo Porque antes De pegar fogo Ela começa A soltar Muita fumaça E são gases Extremamente Tóxicos Tá Então O problema Maior Da bateria Além das Fagulhas É os gases Que elas vão Soltar E uma coisa Interessante Que eu andei Pesquisando Aqui Se não me falha A memória Foi no site Britânico Do pessoal Que mexe Com drones Lá no Reino Unido Que Os gases Mais Que a gente vê Aquela fumaça Que a gente vê Ela não é tão tóxica Quanto os gases Que ela solta Que a gente não vê Vamos supor Assim Não é esses gases Que eu estou falando Por exemplo Butano Metano Essas coisas São gases Que a gente não vê Igual o gás Do nosso fogão Mas eles são Extremamente tóxicos Pessoal Então O inimigo Que a gente não vê É o que é o mais perigoso Aí você está com Uma bateria dessa Ela pega fogo Quando você está Dormindo E está dentro do seu quarto Seu quarto está fechado Ou então Está com pouca circulação De ar Meu Deus Isso é muito perigoso Tá pessoal Então Vamos voar com consciência Vamos fazer nossa brincadeira Com consciência Nosso direitamento Ou a sua profissão Com consciência Deixe sua bateria Do lado externo Da sua casa Tá bom Deixe ela desconectada Evita de deixar A bateria carregada No meu caso Eu sempre Quando eu termino de voar Eu deixo em modo Storage Eu já deixo ela Mais ou menos Aí 3,85 Por célula Em média Tá Sempre Sempre Por que Eu evito De deixar ela Ficar Fazendo Self Self-discharging Entendeu Então uma vez Que você já Deixa ela Na posição Bonitinha Que ela vai Que ela tem que ficar Durante muito período Você vê Ela está sempre Friazinha Sempre 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 Porque Aqui Está com 3,85 Volts Por célula Então ela Nunca fez Self-discharging Entendeu Então como é que eu vejo isso Através do aplicativo Eu carrego ela Eu deixo passar um pouquinho Por exemplo 4,4 volts Por célula E depois eu ligo o drone E deixo ali Faço um voozinho pairado Até olhar lá no aplicativo Na parte de baterias Que ela Diminuiu Para 3,85 volts Por célula Está certo Então pessoal Beleza Então pessoal Mais uma vez Eu vou deixar Convido você Por favor Se inscreva aqui Na coluna É de graça Pessoal Ajuda nosso canal Nosso canal está crescendo Dá esse help Vamos fortalecer O nosso Nosso hobby Para que a gente tenha Cada vez mais opções De opções E informações Importantes Sobre o nosso O nosso hobby Ou então A nossa Profissão Para aqueles Que trabalham Com drones Com profissão Cujo de drones Gosta do assunto Se inscreva agora Na coluna drone Toda semana Tem vídeo novo Aqui para vocês A gente se vê No próximo vídeo